Vamos iniciar então a parte de debates. Eu chamaria aqui o ministro do Marcílio, que saiu, mas já está voltando. A gentileza do Sérgio Abranches também. Vamos sentar aqui. Não sei se chegou o deputado Alberto Goldman, que faria parte aqui dessa sessão de debates. Nós estamos aguardando o ministro Marcílio. Muito bem. Eu teria uma questão. Essa luz aqui está me atrapalhando um pouco. Eu vou anotar o nome das pessoas que estarão interessadas em fazer as perguntas também, aqui da plateia, mas eu gostaria de abordar uma questão para iniciar essa parte de perguntas com a Miriam Lentão e também com o ministro Marcílio, quando ele retornar, é a questão da Alca. O PT fez até uma campanha nacional contra a Alca e também gostaria de ouvir o Sérgio Abranches sobre isso. O que vocês acham dessa questão da Alca e do novo governo? Olha, no capítulo das surpresas, ontem eu ouvi o deputado Aluísio Mercadante dizer na televisão que eles tinham negociado, conversado já com o Bush sobre fazer parte de uma relação especial com os Estados Unidos. Aqueles países, poucos países que eles consideram muito especiais e que eles têm um mecanismo de consulta, ele estava colocando isso como um grande avanço e sucesso da viagem do presidente Lula. Ou seja, o governo, o partido que era contra a Alca gosta muito da ideia de uma relação especial com mecanismos de consulta formais com os Estados Unidos. O que significa isso? Significa que é uma nova mudança também. Eu acho que o PT estará lá, o governo, o PT estará lá em fevereiro, fazendo a sua parte da negociação que é apresentando a oferta inicial. O importante dessa negociação da Alca, eu acho que é isso que o Tamaraty tem explicado aos vitoriosos da última eleição, é que não há nenhum compromisso antes de 2005. até lá, todo o processo de negociação é apenas o processo de negociação. Em 2005, é que se todos concordarem, se todos os congressos aprovarem, aí tudo entra em vigor. Então, não há um processo que você vai cedendo aos poucos, perdendo aos poucos. Então, o temor inicial do Partido dos Trabalhadores, é bem possível que esse temor inicial vá sendo afastado, exatamente com a percepção dessa realidade do processo de negociação. O single undertaking é esse mecanismo de só entrar em vigor depois de tudo negociado. Portanto, não há riscos, nesse momento, de concessões que nos custem caros demais. Eu concordo muito com isso. Eu acho que o primeiro avanço foi o fato de que está claro que o governo, o novo governo vai sentar na mesa para negociar. Alca é inevitável, porque uma forma de consertação regional nesse hemisfério é indispensável para poder equalizar um pouco as relações com a União Europeia. Por outro lado, na África, trouxe benefícios para o México, trouxe alguns problemas que podem ser aparados exatamente com a experiência da relação México-Estados Unidos, que é muito especial, mas, de qualquer forma, há ali uma série de questões que podem ser aperfeiçoadas na negociação da Alca. Mas, sobretudo, eu diria o seguinte, a Alca exige e requer uma negociação bastante dura. Eu acho que o governo brasileiro não pode ir com uma postura muito concessiva, porque, na verdade, é indispensável que ela seja construída a partir de um conjunto importante de concessões americanas, inclusive de se empenhar ativamente para ajudar a criar condições para uma equiparação macroeconômica entre os países, coisa que a Europa tem feito com bastante eficácia em relação aos países mais fracos. Isso seria importante. A América Latina está passando por uma situação muito difícil. Eu acho que o Mercosul já foi, que é uma experiência muito pequenininha, foi uma importante defesa, tanto na Argentina, quanto no Paraguai, quanto no Uruguai, para a instabilidade institucional, para a manutenção da regra democrática, em situações de crise muito aguda. Eu acho que a negociação da Alca pode ser um fator importante de estabilidade na região e nos ajudar a combater essas distorções mais importantes na área comportamental e ética que há em alguns países da região, que o Mercosul não conseguiu trazer, por exemplo, com o Paraguai. Então, eu estou satisfeito com a gente do PT e acho que o fato de ser um partido como é o PT nessa negociação pode ajudar a dar um pouco mais de dureza na negociação, que redundará em benefícios para todos os lados, inclusive para a própria relação que os Estados Unidos terá no futuro com a região. Uma última palavra. Tem uma complicação diplomática aí, que é a seguinte. É evidente que quando a gente olha a Alca, a gente vê que tem dois parceiros que são enormes e muito poderosos. Estados Unidos, por um lado, que é incontrastável, e o Brasil. O Brasil tem uma vocação de potência regional muito clara e muito nítida e tem os recursos do país. Então, a relação do Brasil-Estadinho será muito atriposa também nessa questão da projeção regional do Brasil, sobretudo com o governo como o do Bush, que tem muito medo da formação de potências intermediárias. Nós estamos falando aqui de Alca e antes de ouvir essa opinião, vou completar só um pouquinho aqui uma outra questão que eu acho importante colocar, que é o seguinte. O grande temor da sociedade brasileira, isso é independente de qualquer corrente política, eu vejo mesmo temor no Tamaraty até, que é especialista em negociação, é que o Brasil se mexicaniza, ou seja, fica dependendo demais de um parceiro. E o Brasil sempre teve muito orgulho de ter distribuído a sua parceria pelo mundo e, assim, se protegido de muitas... do risco de adesão. Então, é 25% dos Estados Unidos, é outro 25% para a Europa, um tanto para a Ásia, outro para a América do Sul e Central. Enfim, ele se distribuiu de forma mais inteligente que o México. E isso é verdade. Agora, por outro lado, eu acho que o Brasil deveria olhar os números de comércio do México. O México exporta três vezes mais do que o Brasil. Então, é preciso aumentar o nosso comércio. Aliás, importa também três vezes mais do que o Brasil, porque só exporta muito quem importa muito. Então, o Brasil precisa ter uma densidade de comércio internacional muito maior. Então, ele tem que encontrar o caminho para preservar o mérito da política antiga, que é de ter o seu comércio diversificado e, ao mesmo tempo, aumentar o seu comércio. E aí, eu acho que esse é o desafio, não é um desafio trivial. Negociar com a maior potência do mundo, com a Roma dos nossos dias, sem virar um México, ou seja, quase uma parte do território americano. Eu falei isso e o embaixador mexicano ficou muito bravo comigo e me mandou uma carta dizendo que eu não falo isso do Canadá. E como... Tomara que a purificação carpinteira não me ouça dizer isso. Bom, eu acho que o desafio da Alca está inserido nesse desafio mais global. Eu acho que o processo negociador tem que ser um processo simultâneo que, de um lado, reinvente, resgate o Mercosul. Por que isso? Porque eu acho que, se nós negociarmos enquanto Mercosul, nós vamos ter mais poder de barganha, vamos ter mais cacifre para negociar. Por que a OMC? Porque a OMC realmente é um fórum mais amplo, no qual alguns assuntos que dificilmente poderão ser negociados apenas a nível regional, por exemplo, subsídios agrícolas, porque o grande problema aí é o embate Europa-Estados Unidos. Lá há mais possibilidade de negociar e de discutir do que na Alca. E por que a União Europeia? Porque exatamente haverá uma emulação entre os dois negociações e também a preservação desse caráter universal que falou a Miriam. Mas a Alca e essas outras negociações também se inserem num problema que é nosso. Apesar do que se diz, que o Brasil se escancarou, não escancarou ninguém ante nenhum. E apesar desses números aqui apresentados pelo Gilberto, que teriam que ser, digamos, contextualizados, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. A I.P. Kearn e a Foreign Policy, há pouco tempo, no começo desse ano, fizeram um estudo sobre a globalização, 62 países, pegando vários critérios, mas um deles era o critério do comércio exterior. E o Brasil era o penúltimo da lista, era o 60º entre 62 países em termos de fechamento. Nós somos muito fechados. E nós temos que nos abrir para nós mesmos, quer dizer, como o Chile fez, o Chile está bastante bem, porque ele fez uma abertura sem negociar, inclusive. Por que isso? Porque o maior beneficiário da abertura somos nós, não é o outro país que vai exportar mais. Porque nós nos beneficiamos, não é só exportando mais, nós temos que importar muito mais, porque só assim nós nos manteremos competitivos, senão nós vamos cair em uma obsolescência tecnológica no mundo da sociedade do conhecimento, porque a importação traz consigo conhecimento, traz consigo embutido uma capacidade também de um networking, que é extremamente importante, de modo que eu acho que a Alca e essas outras negociações são lugares importantes para nós fazermos de uma maneira, digamos, sistemática e ordeira esta abertura, que é absolutamente dispensável, porque o que nós fizemos foi extremamente modesto, e se nós não continuarmos nos abrindo, nós vamos realmente ficar marginalizados no mundo. Nós já temos essa posição um pouco geográfica marginalizada, teríamos uma posição muito mais marginalizada, de modo que é uma oportunidade interessante, que tem que se negociar, e essa negociação tem que ser o mais possível simétrica. Os Estados Unidos têm uma estrutura tarifária relativamente baixa, mas com grandes picos tarifários, com restrições quantitativas, com certas medidas de protecionismo não explícitos, como o anti-dumping e outras medidas compensatórias, às vezes muito, inclusive, agressivas, como a criofia, etc. E agora não é uma negociação fácil, porque, inclusive, além do comércio, implica discutir investimentos, patentes e outras medidas mais abrangentes. Ok. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Silvio. Eu já anotei mais três questões. Uma pergunta para a Miriam, sobre os números do aumento do custo do funcionalismo, que você mostrou, que são números muito interessantes, e que eu não tinha ouvido anteriormente, se esse aumento existiu e ele é tão grande, e não houve o aumento do salário nominal, se você tem ideia de por que ele ocorreu. E uma segunda pergunta para você e para os demais, se o PT vai ter coragem e tratar, na questão da presidência, a questão do funcionalismo público, como o Sérgio Avances disse, essa questão do privilégio dos funcionários públicos, sendo que boa parte da militância do PT é de funcionários públicos e, provavelmente, ele teria uma dificuldade para tratar isso dentro dos seus próprios quadros. Olha, sobre os números, eles estão no SEAF, que eu peguei lá, esse detalhe de planejamento também fornece esses dados, e eles são muito interessantes, eu peguei uma tabela enorme, é uma pena eu não ter trazido, porque, mas ele assusta no começo, porque é número demais e tal, mas, ao fim e ao cabo, aqueles números que são os mais importantes, eles estão lá disponíveis, e parece realmente uma contradição, a gente não viu nenhum aumento, aumentou o salário dos funcionários. Como é que mais se dobrou o custo da foda? É que não houve aumento linear. Aliás, ocorreram alguns aumentos lineares por ordem da justiça, mas não houve, espontaneamente, um aumento linear. Houve correção de distorções dentro do quadro de funcionários. O governo tinha um quadro assim, funcionários mais qualificados, com salário abaixo do mercado, e trabalhadores sem qualificação, com salários muito acima do mercado. Então, ele fez planos de carreira para vários setores, principalmente para as carreiras de Estado, diferenciou carreiras de Estado, que são permanentes, que têm outras características. e, enfim, houve muito mais aumentos e rearrumações e promoções e revisões de carreira que provocaram aumento da folha do que a imprensa registrou, porque não teve aquela coisa. Ou o funcionário público vai ganhar, a partir de amanhã, 10% a mais. Isso não houve em nenhum momento, a não ser aqueles que foram determinados pela justiça. Eu acho que essa é a forma mais inteligente de fazer administração pessoal do que fazer aumento linear. E aí, respondendo a sua outra pergunta, eu acho que os outros dois vão responder melhor. Eu também tenho a mesma dúvida. Como é que o PT vai lidar com isso? Porque é só a base de apoio. A primeira declaração, as primeiras declarações já foram sentidas de, olha, talvez não seja possível dar aumento do salário que nós prometemos na campanha nesse começo. Ou seja, o gato subiu no telhado. Eu acho que essa coisa já foi falada, começou a ser dito pelos... Mas vai ser realmente uma discussão muito importante do PT com ele mesmo. O PT, se sair bem desse debate, dessa discussão, desse dilema que ele vai enfrentar, ele cresce como partido. Vai deixar de ser um partido de funcionários públicos e da elite operariada de São Paulo para ser um partido realmente nacional. É verdade a composição do PT. Uma pesquisa feita pelo próprio PT, em dois momentos, uma matéria sobre a formação do PT, mostra que 60% dos filiados do PT são funcionários públicos. entre os que votaram no Congresso de Olinda, ou o Brasil, e o Fisco, a campanha do Lula, 72% eram funcionários ou do partido, ou da Conte, ou dos governos do PT. Então, ele, de fato, tem essa concentração. E eu acho que, talvez, por causa disso, ele tenha condições de negociar. O que o Zé Nenino falou outro dia sobre a reforma, o que está na proposta de Bush, e vê que eu estou falando em nomes da executiva do governo, e o que os éticos que eu tenho dito é que eles vão reduzir os privilégios de funcionalismo público. Qual a vantagem? Onde é que está o Teidópolis? O que explica, politicamente, a possibilidade de um partido ter uma base tão solidamente pintada no funcionalismo fazer essa reforma? É porque, na verdade, a origem deles não é o funcionalismo. Eles foram perdendo apoio no sindicalismo privado e sempre conquistando o setor do funcionalismo. A maior que a previdência privada, como eu falei, ela é muito ruim. Então, no setor privado, há uma demanda por melhoria da previdência privada. E lá está a maioria. A mídia deu os números, por exemplo. É brutal a diferença. Certo? O público é 20 vezes maior da previdência privada. Fazendo uma redução importante no fluxo de déficit da previdência pública, eles podem fazer melhor a uma previdência privada. E isso pode permitir ao PECM que ela é sua base novamente no setor privado. O ministro Marcelo tem? Não, acho que realmente entre as explicações que foi dada aqui pela Miriam, do aumento, eu ainda chamaria a atenção para duas outras. Primeiro que houve aumentos muito grandes na passagem de Itamar para Fernando Henrique. Itamar deu enorme, enorme aumento linear na véspera da posse de Fernando Henrique. Um pouco naquela filosofia de que a inflação depois comeria. E como a inflação estava abaixo, aquele aumento foi real. e então teve que ser comido não pela inflação, mas por muitos anos de... É, mas eu estou comparando os números de 95, portanto, já incorporado o aumento do Itamar, já estava na folha de 95, com a de 2002. E mesmo assim, houve esse aumento de 100%. Não, mas eu digo, mesmo assim, quer dizer, além disso, porque... Mas esse aumento de 95, para os funcionários, foi muito grande, de modo que eles não poderiam reinvidicar linearmente nada mais. para vocês terem uma ideia, o número da folha em 94 foi 24 bilhões e passou para 30... 35 em 34 em 96 e aí chega a 75 agora. E em 92 era 14. Agora é muito difícil politicamente, tanto que um amigo meu, Etevaldo Dias, que disse que eu sou responsável, um dos responsáveis pela queda do Collor, porque eu recusei um aumento dos funcionários da Receita Federal, da Polícia Federal e convenci o presidente a vetar um aumento do ministro supremo do Tribunal Federal. De modo que eu fiz a cama aí. Um inimigo não faria melhor, né? Cobre Collor, descobre hoje. Ok. Temos uma pergunta aqui do jornalista Conceca. Obrigado. No caso, Conceca, editor do Instituto Brasil. Líria, obrigado pela referência ao Livro Azul. Muito bom, está tudo bem. Muita informação lá no Livro Azul. Dade, Ciro. A pergunta é uma para cada um. Primeiro para o... Certo. Eu acho que é muita curiosidade para a gente saber. Primeiro, escreve aí que animal é o PT. Eu ouvi falar que tem sete gradações lá dentro, o mais radical ao mais compreensivo, digamos assim. Então, gostaria que você falasse sobre isso e de tabela depois que você fala também sobre o MST, o movimento do Centear, que diz que não é governo, etc. Ele pode vir a ser um elemento desestabilizador do Brasil. Para você, Miriam, eu gostaria que você falasse... Graças a Deus que não sou o Sérgio. Para você, Miriam, eu sei que é um assunto que você acompanha, gostaria que você falasse que eu acho que todo mundo aqui vai ficar interessado sobre como você vê que vai ser o relacionamento com agências reguladoras e ministérios. Mas como você enxerga que isso pode acontecer na área... Que pena que eu não sou o Sérgio. de energia e etc, etc. Vocês podem intercambiar as perguntas. E, ministro, finalmente, o senhor... A pergunta é o seguinte. O senhor, nós todos estamos aqui tranquilamente, aqui em Salvador, e realmente está havendo essa possibilidade dessa guerra no Iraque. A minha primeira pergunta, se a guerra é inevitável, quais são os cenários agora? Não é só o economista que usa cenário, né? É o tomate também usa, mais ainda, né? Quais são os cenários que o senhor vê, se isso se estende, pega fogo mesmo ali no mundo? E o Brasil aqui, que tem árabe, tem judeu, tem tudo, como é que ele fica? Não só do ponto de vista econômico, o problema da energia, parece que a nossa matriz de energia vai... Eu não quero fazer discurso com as perguntas mais. Muito obrigado. Iniciamos com o Sérgio. De fato, o PT, o PT, todos os partidos brasileiros, todos os partidos brasileiros são federações de facções. Porque o país é muito fragmentado, ele é muito heterogêneo, então ele tem muitas facções. O PT tem oficialmente 36 facções. Dessas, 16 fazem parte do grupo majoritário que apoia o Lula, que é o Articulação. e eles têm... E eles têm... No último Congresso, eles tiveram 50... Tiveram 51% dos votos do governo. É um partido que tem um equilíbrio de forças delicadas. Esse equilíbrio foi alterado a favor do Lula durante a campanha. O Lula hoje deve controlar em torno de 65% dos votos em uma convenção de partido e colocou sob controle várias das facções que não o apoiavam tradicionalmente. Agora, claramente, ele vai enfrentar problemas com a banda esquerda dele. E, ao enfrentar esses problemas, pelo menos as indicações, os sinais que eles têm dado, sobretudo, os adicceu, é de que eles não estão dispostos a admitir uma dissidência que coloque em risco o projeto do governo do Lula. E, portanto, estão até dispostos a enfrentar um racha no partido se assim for necessário. Então, eu acho que vão tratar com muita dureza a dissidência. Eles não são muito democráticos na vida interna, eles são bastante... discute muito é uma forma diferente de democracia. Tem muita discussão e tal, mas o centralismo tem que prevalecer. Essa questão, aquele diagrama que eu mostrei ali, ele é muito isso. As ordens, as diretrizes, a linha política vai sair daquele grupo e estamos conversando. Portanto, essa discussão sobre quem vai ser o qual o outro ministério é uma questão de quem vai ser mandado. Quem manda, a gente já sabe. Está lá. Está nomeado. Com relação ao MST, eu acho que a relação vai ser igual. O MST, claramente, é controlado pelo lado mais à esquerda do partido. Ele imagina esse programa, quer dizer, essa ação, esse movimento para a reforma do impacto da construção do socialismo, uma via alternativa à via revolucionária. E, nesse momento, claramente, inclusive as facções mais radicais estão dando uma treva do governo. Mas eu acho que vai ser um programa. Mas eu acho que aí o Lula tem duas vantagens. O primeiro é que a relação do ministro Zingman com o MST foi suficientemente dura e estratégica para mostrar que o MST não tem o tamanho que presume. e, na verdade, o que aconteceu com o MST foi o seguinte, ele foi crescendo, naquela marcha para Brasília, ele foi crescendo aos olhos do Brasil, etc., porque tem até uma música que pousou para Playboy, etc., mas quando chegou em Brasília e desfalvou as bandeiras revolucionárias, a Lua de Mio acabou. E ele voltou para o seu caminho real. Então, eu não acho que o MST seja um problema, não, e acho que será tratado com dureza por esse ciclo e se tiver algum problema. Olha, na questão da relação com as atividades reguladoras, eu acho que tem uma parte aí que não dá para saber exatamente e tem outras que já dá para saber. O que já dá para saber? O novo governo quer fazer, já disse claramente, uma revisão dos contratos no que se refere a preços, a correção de preços. Isso atinge basicamente, principalmente, o setor de energia. Aí tem uma grande discussão que eles querem ter com relação à correção pelo IGPM, o índice que tem defeitos técnicos na sua construção e que subiu muito mais do que os índices ao consumidor porque, impactado pelo dólar, passou por três desvalorizações fortes nos últimos quatro anos. Então, a Sarita se provocou com aquele choque tarifário enorme exatamente porque parte da correção de custos é a correção de custos via IGPM. E o governo já disse que fará essa revisão. Por outro lado, também tem que fazer revisão nos preços que são insumos de algumas dessas empresas de energia porque o preço mais indexado dentro do universo da energia é o preço do Taipu que é corrigido pelo dólar a cada dez dias. então, ele impacta muito o custo das empresas e isso também vai ser revisto. Mas, olha, isso, o Serra também prometia rever, portanto, não é uma questão do Partido dos Trabalhadores, é a questão dos contratos de concessão que foram negociados em 1995 foram negociados tecnicamente errados no que começou a ser negociado pela LAIS. A revisão dos preços no setor de telecomunicações é um pouco mais complexo, mas, acho que abriu a temporada de revisão desses contratos. O que me parece é que o BP vai querer fazer não de forma autoritária, mas sentando com as empresas. Até pela preocupação de me parecer que está quebrando contratos, rompendo contratos e passar uma informação ao mercado financeiro internacional de que se quebra um contrato pode quebrar outros contratos. Mas, acho que nesse aspecto haverá uma revisão da correção dos preços. Em outros aspectos das agências, existem agências, a gente percebeu todo esse processo de regulamentação, re-regulamentação dos setores do serviço público, que algumas agências funcionaram melhor que outras agências, algumas agências são mais fortes do que outras agências. A Anatel é a que aparece mais bem estruturada, mais organizada e com recursos autossustentados, enfim, ela demonstrou mais independência do que outras agências. A ANEL, durante o período da crise de energia, praticamente, ela foi, teve uma intervenção do Pedro Parente. O Pedro Parente passou a ser o ministro da energia e o agente regulador. A Anatel nunca teve uma intervenção tão forte, apesar daquele episódio do amigo especialista. Não sei se vocês se lembram da carta que circulou, mas, o importante, eu acho que, é uma agência que ficou mais força, mais credibilidade, quanto mais força tiver, mais credibilidade tiver conquistado nesse período, menos risco de intervenção. Agora, o que me parece é que as próprias agências estão convencidas de que é preciso fazer, neste momento, uma revisão de toda a regulamentação para saber onde é preciso ajustar a regulamentação ou avançar ou vir o setor privado. Então, eu acho que vai passar por um processo de revisão de algumas partes da regulamentação. Eu acho que no setor de telecomunicações, onde haverá menos intervenção. Se vocês pegarem o programa que o PT divulgou na época da campanha, vocês vão ficar assustados. Eu fiquei assustada quando eu olhei, porque simplesmente não tem uma proposta de o que fazer com o setor e apenas critica o que foi feito, dizendo que foi um fracasso, tudo que foi feito é a privatização. Eu acho que problemas existem, eu conheço vários deles, vocês conhecem mais que eu, mas esse processo foi um retumbante sucesso. Bom, quanto à guerra ou não, o Iraque, evidentemente, é extremamente difícil prever. E eu tenho visto opiniões absolutamente contraditórias, alguns dizendo, talvez até a maioria, que a guerra é inevitável, outros dizendo que não é. A minha opinião pessoal é que eu acho que não é inevitável. E eu baseio essa opinião em algumas observações sobre o próprio governo Bush, que todos dizem que ele é irremovível, quer dizer, que é extremamente rígido, mas se nós olharmos um pouco para o passado, nós vamos ver que quando ele se iniciou, o governo Bush na parte internacional tinha quatro objetivos. Um era a China e era uma coisa bastante aguerrida contra a China, contra a Rússia, contra a Coreia do Norte e o quarto é de que eles declararam explicitamente que não se miscluiriam em qualquer tentativa de nation building. A China e, sobretudo, a Rússia são hoje grandes parceiros, grandes parceiros. A China, inclusive, o jovem Bush esteve na China com o pai dele e, quando ele visitou a China de novo, ele ficou extremamente impressionado com a mudança e mudou a política também em relação à Rússia. Em relação a nation building já no Afeganistão, mas até na Palestina eles estão se propondo a fazer, de modo que é um governo que pode mudar, só não mudar na relação à Coreia do Norte, que essa, acho que, é mais rígida do que eles próprios. Por outro lado, essa coisa do guerra no Iraque tem várias dimensões, uma delas é essa preocupação com a segurança, terrorismo, a outra é de querer terminar alguma coisa que o pai não conseguiu terminar na Primeira Guerra, na Guerra do Volvo, mas o que é interessante é que os conselheiros políticos do Bush, o Um, são contra a guerra, sobretudo uma guerra sem muitas razões. Aí, a opinião, por exemplo, dos co-profs, em que eu estive, eu, pessoalmente, ouvi uma conferência dele, eu estou conversando, a opinião do Baker, que era ministro do exterior e de outras personalidades, e há, nos Estados Unidos, a outra razão é que não há nos Estados Unidos uma reação muito mais forte e que está aumentando, quer dizer, é muito pouco comum nos Estados Unidos um ex-presidente criticar fortemente um presidente. E o que o Carter tem feito e fez muito explicitamente, muito fortemente, quando recebeu o crime Nobel da paz, acho que é bastante expressivo. E também o que os outros países europeus têm feito, o que já levou uma mudança muito grande, porque a grande maioria das pessoas achava que havia guerra e que as Nações Unidas não seriam um canal para isso. E acabou sendo. Por outro lado, o Saddam mostrou que é menos maluco que dizia. O que ele concordou em fazer em face de uma resolução nas Nações Unidas e declarações propositivas totalmente humilhantes é uma coisa que mostra um pragmatismo muito grande. De modo que eu acho que, espero que não tenham de uma guerra e se houver que pediu cenários é muito difícil de ver. A gente sai para os cenários, quer dizer, há os que acham que vai ser uma guerra muito purta, se realmente o for, mas não parece ser o mais lógico. mas se for muito purta, eu acho que haveria como na Guerra do Golfo, um aumento do preço de petróleo para 50, uma coisa assim, e uma queda depois muito, muito rápida. Mas se for uma guerra prolongada, inclusive, trazendo lembranças do Vietnã, acho que não será um novo Vietnã de Guatemala mesmo de vários anos, mas pode ser uma guerra de várias semanas, vários meses, aí realmente é uma coisa mais perigosa. E, por outro lado, há essa questão do envolvimento não de outros países, uma guerra contra o Islã e não contra o Iraque, de modo que acho que os cenários aí são muito diversificados, mas eu ainda estou apostando que se possa evitar essa guerra. Usando o fato de que o jornalista tem muita cara de pau e se mete no que não é chamado, eu vou, assim, até ponderar uma outra coisa. Eu acho que parte da guerra, não sei se você concorda com o ministro, parte da guerra já foi ganha pelo Buxo, ele queria ganhar a eleição, que no meio de mandato ganhou, está com a maioria nas duas casas, então parte do objetivo da linguagem bélica já foi atingida, não é? Eu acho isso. E outra coisa, uma guerra, essa hipótese também que se considera improvável, que é a guerra contra o Islã, a guerra contra o Islã significa a guerra contra a Arábia saudita, onde tem a maior reserva de petróleo, a melhor estrutura de produção e escoamento de petróleo do mundo, o grande aliado deles lá. É onde fica Meca e Medina, então certamente uma guerra contra o Islã, eu acho que absolutamente fora de questão, porque teria um suicídio, Roma um dia se suicidou, mesmo depois de derrotar Cartago, ela cometeu o suicídio, quem sabe os Estados Unidos estão querendo também o mesmo suicídio, mas não me parece provável. uma pergunta ali para o Dídio, desculpe, do Carlos. Carlos Rocha, da Samurai. é evidente que a gente discute muito curto prazo, porque o governo, então, problemas, desafios, eu queria estimular, você vai falar um pouco sobre planejamento de longo prazo, sobre estabelecimento de processo de longo prazo. o Brasil, mencionou a China, que era um inimigo, se tornou um aliado, recentemente, o processo de crescimento da China, visto tudo que nós vimos aqui hoje, é uma surpresa, porque a China não tem uma tremenda abertura, ao contrário, a China tem um planejamento de muito longo prazo, a China atrai investimentos, e continua crescendo a taxas absolutamente diferentes das nossas aqui. Então, a gente vê outros países como os Estados Unidos, os Estados Unidos tem, por exemplo, também no nosso setor, um negócio chamado Presidency Information Technology Advisory Committee, que é ligado diretamente ao presidente da República, tentando dar linhas de longo prazo, onde o investimento de inovação tecnológica na educação, por exemplo, é fundamental. Então, o objetivo era ver vocês debateram um pouco como é que vocês imaginam que deveria ser um processo de planejamento em longo prazo, porque não há soluções milagrosas, estamos vendo aí diversos paradigmas que foram absolutamente rompidos nos últimos anos, as bolhas que surgiram. No nosso setor do ponto de vista industrial, por exemplo, houve uma transformação tremenda, fala-se muito da não existência de política industrial, mas no nosso setor existe política industrial, ela só não é gerenciada, mas hoje todas as grandes empresas de manufatura no mundo estão presentes aqui e não são os nomes conhecidos, porque houve uma segmentação em camada de manufatura, por exemplo. Vi vocês falando em Alca e União Europeia como se fossem bichos parecidos e não são, porque a União Econômica e a Aliança de Livres começam a fazer e são coisas absolutamente diferentes. E o Náfrica foi implantado não para implantar livre comércio, mas para ampliar restrições, por exemplo, no setor automotivo, por força de uma concorrência vindo do Canadá. Então, enfim, as coisas são muito mais complexas do que às vezes elas parecem nas manifestações de primeira ordem. E não resta dúvida que se a gente vai reconstruir planejamento energético, planejamento industrial, negociações internacionais, planejamento do nosso setor, para colocar mais uma conclusão aí, as operadoras do nosso setor são o principal instrumento de arrecadação estadual. Não quer ter uma reclamação, poxa, vamos reduzir o ICMS, estava discutindo isso hoje de manhã, que é evidente que não vai reduzir o ICMS nenhum, porque é um instrumento tão eficaz de arrecadação, nenhum governador vai abrir, ainda mais com a lei de responsabilidade de Estado. Ou seja, planejar, tomar decisões de curto prazo, sem um claro planejamento de longo prazo, até, usando aí a bem colocada posição da mídia, de que as expectativas são fundamentais. Então, se você vai tomar decisões de mudança de paradigma de curto prazo, elas têm que estar ligadas em alguma expectativa de longo prazo. Isso está sendo muito simples. vocês percebem que é um setor bastante trivial. Eu queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês veem a estabelecimento de mecanismos de planejamento de longo prazo para a gente introduzir negociação internacional, política industrial, mudança tributária ligada ao setor, enfim, continuidade dos investimentos, melhora da rentabilidade das operadoras para que os investimentos possam acontecer. Mas isso aí já é um outro painel, tudo isso... Então, vamos começar. Miriam, pode iniciar essa questão. Eu acho que você gostou demais da gente aqui. Aí quer que a gente fique mais e entre outras áreas que não entrou. Porque, às vezes, quando você faz uma fala, você também fala muito, faz palestras e tudo, você sabe, a gente tem que falar, olha, eu vou tocar nesse assunto. porque se eu for falar de tudo, 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 quando eu tiver menos da metade, menos da primeira metade do tudo, me abandono, vou embora, porque você não para de falar. Então, evidentemente, o mundo é mais complexo do que parece numa palestra mesmo, porque a palestra, ela tem que ser restritiva e se focar em alguns pontos. Você, com relação ao seu presente que você me deu, outro dia, o pinguinzinho está lá, bonitinho, feitando a minha sala, e eu já dei o recado para quem de direito sobre a plataforma Linux e a importância como ferramenta disso aí que você está falando, um planejamento de longo prazo que a gente precisa, que é o seguinte, a educação, na questão da educação. A educação é uma das razões do sucesso, por exemplo, da Coreia, que acaba de nos passar em PIB, com todas as distorções que o câmbio provoca nisso aí, mas, evidentemente, se você pega renda per capita da Coreia, de 20 anos atrás, renda per capita da Coreia hoje, era metade, e agora, era metade da brasileira e agora é o dobro da brasileira. O que explica isso aí? Explica muito incentivo, muito investimento em educação e hoje a educação tem que ter como ferramenta básica o computador e aí entra, então, na área que você tem militado com grande sucesso e colocado as questões certas para o nosso debate. Essa é uma área que é preciso pensar a longo prazo. Se a gente olhar para o passado, recente, eu não acredito em crescimento. Eu acho que a melhor política industrial é você indicar bastante o povo brasileiro. Claro que em cada setor pode ter questões. Eu tenho muito medo de políticas industriais que concentrem a renda, que chamam um grupo de empresários e falam assim, olha, vocês serão os produtores nacionais disso aí. Então, o que vocês precisam? É preciso de dinheiro do BNDES com juros negativos. Então, é isso que a gente já fez no passado. Então, a minha preocupação com a política industrial é uma certa política industrial que concentrou a renda. Eu acho que a política industrial correta é a que generaliza, a que produz horizontal. E uma delas é investimento forte em educação com a introdução de todos os mecanismos da nova tecnologia para que a educação prepare pessoas para o mundo atual. Então, restringindo a minha resposta a isso aí, eu acho fundamental nesse momento. Se a gente olhar para os números recentes, houve vários avanços no governo Fernando Henrique e um deles é a redução da desigualdade na educação. Quando a gente pega assim, divide por quintil de renda os estudantes, dá para ver, é uma curva impressionante que mostra a aproximação das curvas, ou seja, os 20% mais pobres do Brasil, no começo do governo Fernando Henrique, 25% deles estavam fora da escola, das crianças, de 7 a 14. E agora, 7% no dado de 2001, o que é muito, 7% fora da escola. Mas, escandaloso era 25%. E mais escandaloso é que nem os jornalistas sabiam esses números há 10 anos atrás. Então, é preocupante. e agora a nova etapa é a etapa de planejar como será a melhoria da qualidade da educação, a conclusão do processo de universalização do ensino e o processo de informatização das escolas. O dinheiro está aí, a discussão está aberta, isso aqui é uma discussão sobre o que fazer com o dinheiro do futebol, uma discussão que divide parte dessa plateia, tem gente que acha que é para pagar a universalização do serviço de telefonia, tem uma parte que acha que é para informatizar as escolas como já foi proposto. Mas eu acho que esse é um tema, essa é uma área importante desse planejamento. E quando você fizer um planejamento de longo prazo em educação, tiver quais são os seus objetivos de caminhar aceleradamente nessa direção, que é a direção de preparar melhor o trabalhador brasileiro, aumentar a qualidade não só para que ele trabalhe, mas para melhor exercício da cidadania e para o melhor avanço da economia brasileira, vai se ver que os objetivos de longo prazo do Brasil estarão sendo atingidos. Essa é uma das várias áreas onde eu acho que é possível um planejamento, mas um novo tipo de planejamento, não mais um planejamento estatizado em que de Brasília se diz o que deve acontecer no Brasil inteiro. O planejamento tem que ser, agora, sabendo que se lida com uma economia muito mais privatizada e com interesses muito mais complexos e que o Estado tem um papel, mas não é mais o papel do passado. Vamos recriar o papel do Estado. É o que eu penso. Sérgio, tem algum comentário? Poucas palavras, acho todas para escandalizar. Primeiro, eu acho que no mundo atual e no Brasil em particular, do que diz respeito ao governo, o longo prazo e o curto prazo. O maior gargalo ao crescimento continuado do Brasil é a insuficiência na área macrologística em geral, nesse ponto de concentração que reúne telecomunicações com transportes, etc. E a solução aí é reduzir dramaticamente o custo de capital. Para reduzir o custo de capital, tem que reduzir o risco do Brasil, tem que reduzir a inflação, tem que fazer mais do mesmo. Então, a política curto prazo constrói o longo prazo no que se refere ao setor público ao governo. Segundo, eu tenho uma proposição absolutamente clara a respeito do maior impacto que o governo pode ter no curto prazo sobre o longo prazo que é no caminho da trena de metodificação. E sobre esse aspecto, eu acho que o custo não tem a menor dúvida. Deve ser usado para informatizar as escolas e tem que ser com plataforma múltipla, tem que introduzir o Linux, porque o Linux é o caminho do desenvolvimento tecnológico de base na área de informática no Brasil. Não tem a menor dúvida, eu tenho visitado escolas que adotam esses procedimentos e é impressionante a criatividade, o estímulo, o tesão com que a garotada sai para programar, inventar a coisa, disputar quem é campeão de download, etc. É assim que você constrói uma base de gente preparada para os movimentos tecnológicos. Eu fui muito contra a licitação, escrevi publicamente contra ela por causa da imposição do Windows, mas acho que é indiscutível. A informatização das escolas, a digitalização do Brasil é a arma de longo prazo que o governo pode dar para a nossa evolução de longo prazo. O resto, acho que quem tem que pensar no longo prazo é o 13. o governo faz essa coisa básica, investe muito em educação, cria o ambiente de previsibilidade para que a empresa possa planejar o longo prazo. Com relação à China, eu até vou te mandar uma pergunta que eu tenho uma enorme dificuldade de comparar a China com qualquer coisa. Eu acho que a China não é comparável e acho que a China não é tão bem e não vai tão bem quanto a gente. Quando a gente olha os números reais da China, com essa taxa de crescimento que ela tem para fazer o nível de desigualdade que ela está produzindo com aquelas ilhas de capitalismo e continente enorme e de socialismo pobre, ela adiciona 900 mil excluídos por ano. 900 mil excluídos por ano. Ela está produzindo, na verdade, um enorme caldeirão produzindo uma enorme quantidade de vapor que um dia vai explodir. Então, a China a China não tem futuro para ser níveis. Ela tem claramente um processo auto-explosivo de desenvolvimento muito desigual. E sem falar no regime político, também não é reproduzível e tomara que jamais alguém queira reproduzir aquele regime. Aumentar a exportação é uma outra coisa que a empresa faz. Só que para isso a gente busca o diferencial competitivo. Onde é que se discute o diferencial competitivo do governo? Claro que para o governo que dá a ação tem caminho para que a empresa possa andar. Nós só vamos chegar em algum lugar e nos vamos a exportação de uma forma curável de abrir se nós tivéssemos explorando aquilo que a gente tem diferente do governo. Onde se discute isso? Onde o governo? No governo em vários lugares mas onde se discute para onde a gente quer ir é no Congresso e na sociedade. Eu vou te dar dois exemplos de como é que o Brasil tem discutido isso a século. É porque às vezes não parece. Esse avanço da educação que a minha é em grande parte mérito do Fernando Henrique e do Paulo Reinaldo. Mas na verdade o Brasil disse chega de ser mal educado. Obrigado.